Oferecimento Fone 3284-7229 Olha, o resumo é altamente positivo. A gente lamenta o ocorrido de termos uma equipe nossa surpreendida por uma quadrilha, onde eles furtaram a nossa caminhonete, alguns armamentos, dois coletes, duas pistolas e uma carabina. Mas há males que vêm para bem. A partir do momento que a nossa equipe foi rendida, e depois, felizmente, como os policiais nada sofreram em termos de sua integridade física, iniciou-se então uma mega operação da Polícia Militar do Paraná, envolvendo o Batalhão de Fronteira, o Batalhão de Cruzeiro do Oeste, de Campo Mourão e de Humuarama, com o apoio da inteligência da Polícia Militar, que vieram da capital, com o apoio do grupamento aéreo, com o apoio de um pelotão do BOPE da capital, com o apoio do efetivo do 5º Comando Regional de Cascavel. Nós conseguimos, nesta mega operação que envolvia aproximadamente 30 viaturas policiais e 120 homens, nogramos êxito em desarticular esta quadrilha que faziam assaltos ali na região de Guaíra e Francisco Alves, e que principalmente roubavam caminhonetes e veículos por trocar por mercadoria no Paraguai, principalmente drogas e armas. A explicação que nós temos após encerrar essa operação com esse êxito que tivemos, é de que a nossa viatura, do serviço reservado, estava trafegando pela rodovia, fazendo o monitoramento de dois caminhões de contrabando, quando presenciou, seguindo atrás da viatura, um outro veículo com luz alta. E esse veículo, logo em seguida, quando foi percebido pela viatura, ligou o dispositivo luminoso, que nós chamamos de giroflex, um cojac. A viatura, então, entendendo ser uma outra equipe nossa, encostou a caminhonete no acostamento e parou. Quando ela parou, ela foi rendida pelos marginais. Então, embora a nossa equipe seja altamente treinada e qualificada, eles achando que era uma outra equipe nossa, pararam a caminhonete quando foram rendidos, sem qualquer chance de esboçar alguma reação e prender esses marginais que renderam. Aí que, então, eles foram conduzidos no porta-mala do veículo, amarrado até uma estrada rural. E lá, então, depois de muito tempo, acabaram sendo libertados, juntamente com aquela vítima, proprietária do veículo, o Vectra, que era um senhor de Palotino. Aí, então, quando eles conseguiram retornar à rodovia, pediram apoio a motoristas que se trafegavam na rodovia. Quando, daí, acionaram as demais equipes nossas, então, começou-se o cerco policial. Foi um total de seis elementos presos. Além das armas da Polícia Militar recuperada e dos veículos recuperados, foram também apreendidos três pistolas, dentre elas uma 9mm e duas 380, quatro revolvers calibre 38 e uma espingarda cartucheira calibre 32. Então, são um total de oito armas, seis presos. Essa primeira quadrilha, então, desarticulada pelo Batalhão de Fronteira, sequer nós efetuamos um disparo da arma de fogo. Então, isso foi um trabalho de inteligência, um trabalho de persistência e rápida, né? A nossa ação após o evento não durou mais do que 40 horas. Menos de dois dias nós já tínhamos solucionado esse problema e fica a mensagem e o recado que os marginais podem esperar da Polícia Militar do Batalhão de Fronteira ações inéditas e rápidas. Aqui nós vamos agora, com o nosso serviço de inteligência, continuar monitorando as rodovias, essas quadrilhas, essas rotas de contrabando e tráfico de armas e drogas. E, em breve, eu tenho certeza que eu estarei convocando vocês novamente para noticiar mais ações do Batalhão de Fronteira. Oferecimento Sempre vida por você Fone 3284-7229